Brasil possui armamento 100% nacional, que é trunfo não só para a infantaria mecanizada ou infantaria móvel do Brasil, mas também é trunfo para várias outras nações do mundo, incluindo nações orientais e principalmente ocidentais. Bem-vindos a mais uma análise do canal Geo Militar e hoje nós vamos falar todos os aspectos do uso dos canhões sem recuo de 84mm e já adianto, o uso principal dele não é anti-carro, não é anti-tanque e esse canhão muitas vezes é confundido com sistemas de mísseis como lançadores Javelin ou Spike. Saiba que é um armamento totalmente diferente, com emprego totalmente diferente e tem uma noção dentro do campo de batalha totalmente diferente. Então vamos tirar aí os mitos e vamos falar para que realmente ele é utilizado e como ele faz total diferença entre todas as nações militarizadas do mundo. Primeiramente o Brasil tem a sua versão, o ALAC de 84mm, mas saibam que todos os países do mundo tem esse tipo de sistema sendo fabricado localmente ou importado de outras nações, visto que os seus empregos são diversos e pode transformar apenas um soldado em um potencial para destruição de vários materiais, incluindo pessoal. Então vamos falar primeiramente do seu tipo de mira. Ele pode utilizar mira simples, mas também pode ser alocado um red dot, visto que ele não é um sistema guiado, pois é um sistema de uso pessoal podendo atingir entre 300 e 1 km e pode chegar até 3 km se utilizar munições autopropulsadas. Isso em casos mais extremos e muito menos empregado normalmente. Entendido isso, vamos lá. Ele é o principal armamento na mão do soldado no campo de batalha e paraquedistas, por exemplo, já utiliza esse tipo de sistema atrás das linhas inimigas, podendo causar grandes cortes então. Principalmente as munições que eles utilizam são a munição incendiária, as munições de carga oca, as munições de double impact, as poderosas munições de fragmentação cluster, além de munições anti-carro, munições antipessoal, munições de defesa e evasão fulmígenas, além da poderosa munição extrema termobárica. Ele pode ter uma munição que tenha a parte de trás de 84 mm, mas pode disparar uma munição termobárica com a ponta do combustível de 120 mm. Sendo assim, pode disparar uma munição tecnicamente muito maior do que o sistema, podendo disparar uma munição termobárica em um bunker, por exemplo, a até 1 km. Sabemos que a munição termobárica é uma munição de sopro, tem muito poder, mesmo que ela não acerta 100% onde está o bunker, em um raio ali de 20 metros, qualquer um que tiver será atingido e ainda tem o grande impacto do vácuo. Esse tipo de munição é utilizada principalmente por Alemanha, Rússia e, claro, Estados Unidos da América. Não se tem notícia desse uso de munição no Brasil, mas as munições brasileiras são do tipo Cluster, anti-carro, anti-pessoal e também a Double Impact. Espero que tenham gostado. Deixa seu like, se inscreva. Até a próxima e valeu! .com, arroba Geo Militari, se inscreva.